Essa música eu quero dedicar ao meu eterno ídolo, Cristiano Araújo Ele que sempre me ajudou a vida inteira, sempre me deu oportunidades E eu quero homenageá-lo, seja onde ele estiver Eu espero que vocês gostem dessa homenagem Essa música eu vou cantar, ele gravou E eu quero dedicá-la a ele E eu quero dedicá-la Eu não aguento mais tanta solidão Chega de brincar com meu coração Acabou o seu tempo, eu já tô indo embora Eu te dei carinho, você disse não E não rolava mais a nossa paixão Até já descobri que de mim você já nem gostava E não se esqueça que um dia o chungo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar o amor de verdade Eu quero percorrer o amor de verdade Eu quero percorrer o estado que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou romper, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar E tenta de uma vez que estou apaixonado Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não se esqueça que um dia o chungo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar o amor de verdade Eu quero percorrer o amor de verdade Eu quero percorrer o estado que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou romper, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar E tenta de uma vez que estou apaixonado E deixa eu te amar E deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu não aguento mais tanta solidão Deixa eu te amar Obrigado, gente Obrigado Coisa linda